Música Brasília, maio de 2004 Prezado Orlando Fedeli Recentemente descobri este seu sítio Quero lhe parabenizar pela iniciativa tão importante nos dias atuais De defender os fundamentos da fé católica Trabalhos como esse enriquecem a igreja como um todo Saiba que eu sou solidário a sua luta contra a absurda doutrina espírita Que, ao meu ver, foi plantada em nosso meio pelo próprio inimigo Afim de arrancar as almas de Deus e levá-las para a perdição Permita-me, a título de colaboração Apresentar a você um argumento que gosto de empregar Quando alguém me interpela a favor da reencarnação Está em Lucas capítulo 23, versículo 42 Abre aspas E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino Fecha aspas Ora, quem fez este pedido a Jesus foi um ladrão Crucificado à sua direita Se fôssemos analisar esse episódio segundo a doutrina espírita Esse ladrão não poderia, nesse momento, alcançar o paraíso Teria que reencarnar algumas vezes Até ser, abre aspas, purificar Fecha aspas Assim, a resposta de Jesus deveria ser Abre aspas Olha meu filho, desculpe-me, mas eu não posso fazer nada Você vai ter de reencarnar algumas vezes Até se purificar Aí sim, você irá para o paraíso Fecha aspas Mas, ao contrário, no versículo seguinte A resposta de Jesus é Abre aspas Em verdade te digo Hoje estarás comigo no paraíso Fecha aspas Portanto, essa passagem corrobora A sã doutrina segundo a qual Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo E não reencarnações São Dimas Esse bom ladrão Que roubou o céu no último instante E que hoje faz parte da igreja triunfante É a própria viva e evidente disso Ainda no intuito de colaborar com o seu trabalho Acrescento que Segundo as palavras de São Paulo aos Efésios Capítulo 6 Abre aspas Não é contra homens de carne e sangue Que temos de lutar Mas contra os principados e potestades Contra os príncipes deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Espalhadas nos ares Fecha aspas Destarte Tenha sempre em mente Que o seu combate não é contra pessoas E sim contra as forças do mal Esse pensamento o ajudará A empregar a caridade na medida certa Sem confundi-la Contudo Com um mero respeito humano Conte com minhas orações Que a Santíssima Virgem o abençoe E o proteja em sua caminhada Abraços fraternos Muito prezado, salve Maria Muito devo lhe agradecer Por sua excelente colaboração Dando-nos mais um argumento Em polêmica Um argumento é mais precioso Do que munição em guerra Contra a reencarnação E que excelente argumento Que Deus lhe pague Depois desse argumento principal Devo lhe agradecer também Suas orações por nós Seu bom conselho E por fim Seu elogio ao nosso trabalho Um grande abraço Incórdia es o sempre Orlando Fedeli